Não sei quanto tempo o Street Fighter V ainda tem pela frente, mas pelo tempo que restar, continuarei tentando jogar com o Ryu. Encarar uma ranqueada com ele? Não é nem pensar. Uma luta casual? Quem sabe? Mas é em Saguão com os amigos que me divirto jogando com este personagem pelo qual passei a ter grande empatia. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Tchau, tchau. Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é? O que é isso? Não, 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 não. Tchau, tchau!